E aí pessoal, daqui a pouquinho o Netinho Souza vai assumir aquela mesa ali, vai colocar seu computador, ou seja, está quase tudo pronto para a gente dar um show de transmissão na partida do jogo entre Tombense e Novo Horizontino, jogo que vamos transmitir pelo meu canal, o canal do Paulo Barbosa no YouTube, também no Facebook e no Instagram Comensão, tá certo? Em 92.7 mais FM na Tombos Integração, olha você que estiver nos acompanhando estará concorrendo, olha aí, participando para ganhar essa camisa oficial do Tombense numa promoção da Cressol, compromisso com quem coopera, arroba canal do Paulo Barbosa, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, tá bom? A partir das três estaremos no ar, quatro horas a bola rola com mais um show de transmissão pelo nosso estúdio, tá bom? Com áudio excepcional do Codec IPT Link. Tombense e Novo Horizontino, eu, Paulo Barbosa e toda a equipe do rádio na internet e no rádio com áudio e muita qualidade para você. Eu conto com a audiência, a criança chora, a mãe não vê, Tombense e Novo Horizontino, quatro horas a bola rola, três da tarde, três da tarde, olha só, três da tarde a gente entra ao vivo. Obrigado a todos pelo carinho e audiência.